Bom, depois destes conselhos, eu aproveito também para mandar um beijinho muito, muito grande para todos aqueles que estão a ver-nos em todo o mundo. Vamos despedir-nos por agora. Amanhã, já sabem, voltaremos, mas estamos sempre ligados através da internet e do Facebook. Portanto, mandem-nos as vossas mensagens, nós retribuímos e um grande beijinho. Eu aplauso mais uma vez aqui para os nossos queridos e queridos que estão a ver. Hoje, hoje é um dia muito, muito importante, é o Dia Mundial da Pneumonia. E temos já connosco o Dr. Fernando Menezes, pneumologista do Hospital da Bequia da Horta. Olá, Dr. Horta, boa tarde. Vamos falar deste tema que nos suscita ainda muitas, muitas dúvidas, porque a pneumonia, afinal, é contagiosa ou não? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigada também. É sempre bom participar neste programa e divulgar estas áreas, principalmente nesta altura do ano em que estamos mesmo perante um problema que virá a aparecer inevitavelmente. Esse contágio é um contágio que, de facto, existe. Habitualmente, o contágio é feito por tucícola, por um contágio direto. Por isso é que tem que ter alguns cuidados para evitar que esse contágio exista. Infelizmente, na nossa sociedade atual, em que é impossível estar numa rodoma de vidro, nós teremos que tomar outro tipo de precauções. Portanto, habitualmente, o que está preconizado é sempre que tivemos a hipótese de fazer vacinação, seja da gripe ou da pneumonia, porque elas habitualmente estão associadas uma com a outra, se há desejável que isso aconteça. Doutor, pode ajudar-nos a tentar explicar da forma mais simples possível o que é a pneumonia? É um estado acima da gripe? Sim. A pneumonia, o agente da gripe é um agente viral, a pneumonia pode também ser viral, mas habitualmente é bacteriana. E muitas vezes elas estão ligadas, geralmente uma pneumonia começa por ser uma gripe banal, não melhora, a febre continua, prolonga-se no tempo e habitualmente pode evoluir para a pneumonia. Portanto, eu diria que a própria DGS calcula que há excesso de 2.400 mortes em Portugal, resultantes só das pneumonia adquiridas depois de uma gripe. Portanto, eu diria que o extremamente importante é fazer uma, por assim dizer, uma campanha de vacinação e estar atento aos sintomas, ou seja, uma pneumonia que as queixas banais, de queixas de mialgias, febre, que não resolvem passado 2 dias, devem de facto, a pessoa deve recorrer ao seu médico assistente, porque provavelmente terámos perante uma situação mais grave. E é possível que façamos confusão entre uma gripe e uma pneumonia? É possível, eu diria que é mais fácil uma pneumonia bacteriana, que acompanhada tradicionalmente de tosse, espeturação, calafrio, febre alta, fora de um contexto de gripe, seguramente quer ser uma pneumonia muito provavelmente bacteriana, no contexto de gripe é muito mais difícil. Por isso é que no inverno esse diagnóstico é sempre mais complicado. A vacina, doutor, é 100% eficaz? A vacina, digamos que a vacina previna as formas mais graves da doença, quer na vacina da gripe, quer na vacina da pneumonia. E eu direi que também tinha este aspecto epidemiológico, ou seja, eu penso que a Organização Mundial de Saúde é muito rigorosa, defende que 75% dos indivíduos devem estar vacinados na gripe. A nossa DGS, tanto quanto eu sei, aponta para os 60%, mas na prática o valor é da ordem de 50 a 55. O que acontece é que quando há um pulo de doentes não vacinados, a epidemia surge. E obviamente que a epidemia traz outros problemas, são a sobrecarga dos cuidados de saúde, a sobrelecução dos hospitais. E ainda há muitas mortes. Há muitas mortes e muitos entendimentos hospitalares. Essa foi de facto uma surpresa que nós tivemos. A sociedade de pneumologia fez, a nossa comissão de infectologia, fez um estudo com os dados da DGS, assim que avaliamos, 10 anos, e descobrimos que, ao contrário de várias doenças, nomeadamente da doença cardíaca, havia em diminuição, a pneumonia estava-se a tornar, havia um aumento progressivo, ou seja, morre-se mais de pneumonia agora do que se morria há 10 anos. E gostava também de experimentar essa ideia, que é muito interessante. Os 50 anos parece ser uma idade, que é que é recomendada... Despoleta. Despoleta, curiosamente, abaixo de 50 anos, o risco de morte numa pneumonia internada é da ordem inferior a 4%. Num doente com mais de 50 anos, ela passa logo para 17%. Essas e outras informações serão, com certeza, divulgadas pelo Esquadrão da Pneumonia, perceberam já que o doutor traz um emblema que o identifica como um dos membros do Esquadrão. Esquadrão esse que estará em Lisboa hoje, ou que já esteve até às 6, portanto faltam 15 minutos, hoje e amanhã em Lisboa, em Faro 14h15, 19h20 em Coimbra, 21h22 em Viseu e 25h26 de novembro no Porto. Doutor Fernando Menezes, muito obrigado por ter vindo neste dia que se assinava a pneumonia. Muito obrigado.